Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Pra ficar escorregadinho, papar ele todinho Pra ficar escorregadinho, papar ele todinho Novinha Beijo, beijo boca, beijo boca Babar ele todinho, pra ficar escorregadinho Babar ele todinho, novinha Mama direita, mama direita essa porra Babar ele todinho, pra ficar escorregadinho Babar ele todinho, novinha Babar ele todinho, novinha Não, não para, não, não para Babar ele todinho, pra ficar escorregadinho Babar ele todinho, novinha Mama direita, mama direita essa porra E pra não machucar, vou mandar bem assim Novinha, babar ele todinho, pra ficar escorregadinho Babar ele todinho, pra ficar escorregadinho Babar ele todinho, novinha Babar ele todinho, pra ficar escorregadinho Babar ele todinho, novinha Mama direita, mama direita essa porra Babar ele todinho, pra ficar escorregadinho Babar ele todinho, novinha Babar ele todinho, novinha Não, não para, não, não para Babar ele todinho, pra ficar escorregadinho Babar ele todinho, novinha Mama direita, mama direita essa porra Amém